Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para uma equação fracionária. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos lançamentos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Nosso objetivo aqui é determinar o valor para A que torna esta igualdade verdadeira. Antes, vamos observar que A deve ser diferente de zero, pois toda fração corresponde a uma divisão e a gente não pode dividir por zero. Então, vamos assumir que A é diferente de zero. Existem várias estratégias que a gente pode utilizar para resolver uma equação como essa. Eu estou observando que no denominador aqui eu tenho A, aqui eu tenho 5A e aqui eu tenho A de novo. Surge para mim a ideia de multiplicar todos esses termos de um lado e do outro da igualdade por 5A. Fazendo isso, vão ocorrer alguns cancelamentos e a gente vai eliminar a necessidade de trabalhar com frações. Acompanhe! Beleza! Como a gente multiplicou por 5A os dois lados da igualdade, a gente obtém uma nova equação equivalente à anterior. Porém, essa daqui vai nos permitir fazer alguns cancelamentos. Acompanhe! Aqui eu tenho 5A multiplicando 2 sobre A. Esse A aqui vai cancelar com esse. O que vai sobrar nessa parte é 5 vezes 2, cujo resultado é 10. Aqui está! Agora, vamos em frente. Nessa parte aqui eu tenho 5A multiplicando essa fração, cujo denominador é também 5A. Então, esse 5A vai cancelar com esse aqui do denominador e o que vai sobrar vai ser apenas 9A menos 8. É o que eu estou anotando agora. Beleza! Então, é com isso que a gente fica do lado esquerdo da igualdade. Do lado direito da igualdade, veja só o que vai acontecer. Aqui eu tenho 5A multiplicando essa fração, cujo denominador é A. Então, este A aqui vai cancelar com esse e o que sobra é 5 vezes esse numerador. Exatamente! A gente tem que tratar esse numerador aqui como um todo. A gente vai multiplicar ele por 5. Acompanhe! A gente vai ter 5 vezes 5A, que é 25A. Aqui está A. Em seguida, 5 vezes menos 6, que é igual a menos 30. Beleza! Agora, a equação já está bem mais simples e continua sendo equivalente às anteriores. Vamos em frente. Agora, eu vou trabalhar com o seguinte, do lado esquerdo da igualdade. Aqui eu tenho 10 e aqui eu tenho menos 8. 10 menos 8, naturalmente, é igual a 2. Eu ainda tenho aqui, do lado esquerdo da igualdade, também 9A. Então, eu fico com 2 mais 9A, igual a quanto, hein? Bom, do lado direito da igualdade, eu vou repetir. Eu tenho 25A menos 30. E esta é uma equação equivalente a todas as outras anteriores. Vamos em frente. Eu quero que os termos em A apareçam de um dos lados da igualdade e os termos sem A apareçam do outro lado da igualdade. Veja só a ação que eu vou realizar agora. Eu vou adicionar 30 unidades dos dois lados da equação. Veja só. Do lado esquerdo, eu tenho 2 mais 9A. Quando eu adicionar 30, bom, 30 mais 2 é 32. Então, eu vou ficar com 32 mais 9A. Beleza! Agora, do lado direito da igualdade, eu tenho menos 30. Quando eu adiciono mais 30, cancela com ele. E só o que sobra é 25A. Ótimo! Estamos cada vez mais perto do final. Agora, para que os termos em A apareçam apenas do lado direito da igualdade, veja só a minha próxima ação. Aqui eu tenho mais 9A, não é verdade? Eu vou subtrair 9A dos dois lados da igualdade agora. Aqui eu tenho mais 9A. Quando eu subtraio 9A, sobra apenas 32. Então, eu vou ficar com 32 igual a quanto? Bom, 25A menos 9A é igual a 16A. E a gente já tem uma equação bem simples, que é equivalente a todas as outras anteriores. Para que a gente possa utilizar melhor o espaço, eu vou trazer ela para cá. Eu tenho 32 igual a 16A. Beleza! Se 32 é igual a 16A, você concorda comigo que 16A é igual a 32. É ou não é? Se 32 é igual a 16A, então 16A é igual a 32. E eu escrevo assim porque eu prefiro ver a incógnita, a letrinha do lado esquerdo. É só por uma questão de organização. Beleza? Muito bem! Agora, dividindo por 16, ambos os lados da igualdade, a gente fica com o seguinte. 16A dividido por 16 é apenas A. E 32 dividido por 16 é igual a 2. Até porque 32 é o dobro de 16. Sendo assim, o valor para A que torna esta igualdade verdadeira é 2. Se você quiser, verifique, substitua o A em todo lugar por 2 e veja que você vai ter uma expressão numérica do lado esquerdo, cujo valor será mesmo igual à expressão numérica que você vai ter do lado direito. E isso só acontece para A igual a 2. Então, a gente pode dizer que o conjunto solução dessa equação aí é formado pelo número 2. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele ajudou, você pode deixar um comentário com uma carinha sorrindo. Você pode compartilhar este vídeo aqui. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!